As nossas diretoras da telefonia hoje, que estão aqui hoje, confirme tudo direitinho, veja se está tudo certo e ter esse VIP Flex Motéis pra ela, tá bom? Como é o nome dela? Rosângela e o marido Marcelo, parabéns! Se gostou mais da Rosângela ou mais do Marcelo? Os dois que são ouvintes maravilhosos! Tá bom, Pabllo, você está aqui minha querida Pabllo! Fala querido Zé! A professora brasileira de todos os tempos, canta mais alguma coisa, eu adoro as suas músicas! O seu amor me pegou, Zé! Pegou de jeito! Só que é o seguinte, Zé, eu quero falar uma coisa pra você, agora feriado, eu zerei, sabe? Não peguei ninguém depois do show, acredita, meu bem? Imagino, mas eu sei que você é uma pessoa muito inteligente e você não fala só sobre sexo, só sobre música? Claro que não! Eu queria que você falasse de assunto sério, você que está morando no Rio de Janeiro, Por favor! O que você achou desse incêndio do Museu do Rio de Janeiro? Como evitar isso? Bom, eu vou responder como o monumento que sou. Bom, pra mim, eu por exemplo, eu sou um monumento que pega o fogo todo dia, e nem por isso eu deixo a história do Brasil de lado. Agora eu acho que pra evitar isso, sabe o que tem que fazer, Zé Américo? O segredo é dormir com o bombeiro e não largar na mangueira. Outra coisa, você apoia algum candidato? Eu sei que você é uma pessoa influente, de repente o que você falar pode eleger ou não um candidato, mas você apoia algum candidato? Não, não, eu não apoio ninguém, mas vira e mexe, eu estou de quatro apoios. Ai, babai! O que você recomenda pra classe LGBT diante das urnas? Gente, é o seguinte, faça como o Pablo Evitar na balada. Aponta o candidato, aperta o BOF e depois confirma. Eu sou Pablo Evitar.